Olá, boa tarde. Bom, seguindo com o projeto, no último vídeo que eu gravei, eu falei que eu vou seguir com o projeto Collab. Ok? Então, na realidade, é o Stable Diffusion instalado no Collab, está montado no notebook, tá, Júpiter, ok? E eu vou começar mostrando as coisas mais simples e vou evoluindo, tá, para as coisas mais complexas. Vou mostrar como é que é montado o Collab, ok? Hoje, eu vou, nesse vídeo, vou gravar como é que se coloca o tema Dark. Muita gente gosta, né, de tema Dark. Então, hoje eu vou mostrar como é que se acrescenta o tema Dark num Collab, ok? É isso aí que nós vamos ver, num vídeo rapidinho, tá? E amanhã, ou a posteriori, vou gravar outros, tá? Depois é a identificação de modelos, a piloa de modelos, tudo isso aí vocês vão ver na sequência, ok? Então, vamos lá. Bom, aqui, você entrando no GitHub, você vai achar os Stable Diffusion, ok? Existem uns que funcionam, outros que não funcionam. Então, eu uso o Camenduru, uso o Nolan e uso mais dois ou três aí que eu já mostrei nos meus vídeos. É só assistir meus vídeos e vocês vão ver as fontes que eu uso. Normalmente, os Stable Diffusion do Camenduru, eles já têm o tema Dark. O do Nolan, nem sempre tem o tema Dark, tá? Então, não é só o Nolan, por exemplo, o The Last Ben também não usa tema Dark. Vários desses criadores de Collab, tá? De Júpiter, eles não colocam tema Dark. Então, hoje nós vamos aprender. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá? É o seguinte, a gente pode pegar, importar, tá? O Collab, tá? Pra não dar pau, como eu mostrei no último, tá? Que é a forma mais fácil de fazer. Mas eu vou mostrar uma coisa hoje, tá? Que é mais interessante ainda. Por quê? Normalmente, quando você vai rodar um Collab, você roda um Collab do Nolan, do Camenduru, do NoCript, do Lina Curp, ou então mesmo do Last Ben, eles costumam dar um pau, o pessoal, o YouTube começa a dar as reclamações. Então, costumam fazer um negócio pra garantir, assim, um mínimo de interferência do YouTube, ok? Então, como é que nós vamos começar? Nós começamos, então, escrevendo Collab, tá? No Google, ok? E já entra, tá? Então, normalmente, você escreve Collab no Google, ou ele aparece lá e você dá o clique ou entra. Então, tá. E aí, o que a gente faz? A gente pega o GitHub, a gente pega, vamos usar o do Nolan, tá? Esse aqui não tem, tá? Vamos usar esse aqui. Então, a gente clica aqui em cima dele. Pega o endereço aqui, copia esse endereço, joga pra cá, tá? Joga pra cá, dá Enter, ele vai aparecer na relação, você clica e aí ele automaticamente vai abrir a tela com o Collab. Ok. Eu posso pegar aqui e botar pra executar. Ok? O que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou vir aqui. Vou copiar esta célula. Vou fechar este. Vou colocar aqui Collab. Ok? Vou pegar aqui Collab. Aí ele vai apresentar aquela tela do Collab pra mim. Eu vou pegar aqui. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Novo notebook. Então, pra quê? Pra não ficar com esse troço aqui cheio de coisa aqui. Tá? Ele vai abrir, então. O notebook zero bala pra mim. Eu vou pegar aquele código que eu tô, aquela célula que eu copiei. E vou colar aqui. Colei a célula aqui. Então, tá aqui a célula. Aí, pra poder fazer o tema da arte, você vai vir nessa linha, command line argumentos. Vai vir aqui no final. Clica aqui dentro da aspa e coloca. Vê? Todos os comandos aqui, ó. É traço, traço, comando, traço, traço, comando. Aqui é o grádio. Você traço, traço. Aí, você escreve tema, em inglês. Teme. E aí, você escreve arte. Ok? Pronto. É só isso. Aqui, a gente vai pegar o conecta. Tá? A gente conectando aqui, ele vai inicializar. Ok? Dentro do nosso propósito, a gente vem aqui. E vamos ver o que é que ele deu. Ó. Tá no Python. Então, a gente tem que vir aqui no ambiente de execução. Clicar aqui, alterar o ambiente de execução. Botar aqui, ó. Aqui deixa Python. E aqui a gente bota GPU. Salvar. Ok? Pra quê? Pra poder rodar o collab. Tá? Rodar esse notebook aqui com o stable de fusion. Precisa ter uma GPU. Tá? Então, tá aqui. Tá? Encerrei. Então, vou lá, vou conferir. Tá aqui a GPU. Vou botar o collab pra rodar. E aí, volto quando o collab estiver com a linha Gradio. Muito bem. Lá estamos nós. Voltamos, né? Olha. Pra vocês terem uma ideia, tá? Que tem o tempo. Você clicando aqui em cima, né? Ele normalmente, ele vem aqui, ele abre uma janelinha. Tá lá. Nove minutos. Tá? E aí, clica aqui no Gradio. Ele vai abrir o Gradio aqui numa nova tela, tá? E abrindo esse Gradio aqui nessa nova tela. Ok? Aí, preto. Dark. O tema Dark, tá? Que é o motivo do nosso vídeo de hoje. Tá? Então, tá aqui. É... Você escreveu aqui, é... Woman... Vai testar. Woman... Walking... Walking... Woman... Vamos lá. Walking... In... New York. New... York. New York. New York. Aí, Generate. Tá bom? Vamos deixar assim, sem maiores pretensões, ok? Então, tá lá o Interrupt, ele vai acelerar. Se você pegar, conferir, você vai vir aqui, ó lá. Ele iniciou, tá com 15%, lá vai. Ok? Então, é simples. Tá aqui uma mulher andando em Nova York. Só pra vocês verem que tá tudo ok, que tá testado, que tá funcionando. Tá lá, uma mulher andando em Nova York. Que pronto, que horroroso, né? Vamos dizer assim. Então, a imagem não é lá grande coisa, tá? Esse modelo aqui, ele é o Apsin, ó. Aps-tor-an-gen-ói-nói-nói. É isso aqui. Então, o que que acontece? É esse modelo aqui, é que eu vou mostrar no próximo vídeo, quem é ele, o que que ele faz, quais são as imagens que ele cria, como criar as imagens, como mudar o objeto, como é que é a estrutura do prompt. Esse vai ser o próximo vídeo nosso. Ok? Então, o de hoje é esse aqui, tá? Essa criação aqui, mas o objetivo era, então, o Dark. Tá? Ok? Bom, pra quem ficou até agora, muito obrigado, tá? Aguardem o próximo collab, ok? Hoje vocês viram aí como é que eu transfiro e tal, pra quê? Pra não dar pau, vocês viram que eu entrei, ele pegou, não reclamou, fez, acertou, acertou tudo direitinho, ok? Pra quem ficou comigo até agora, meu muito obrigado, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.